Tchau, 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 tchau. Começando mais uma diretas do Benjo. Olha, no começo do campeonato do Brasileirão, eu vi o Red Bull Bragantino ganhar de 4 a 0 do Flamengo. E nesse domingo eu vi o Cuiabá ganhar de 3 a 0 do Flamengo. Foram jogos muito parecidos. Além de duas goleadas, nos dois jogos o Flamengo entrou na roda. Quanto ao Cuiabá, foi uma coisa impressionante. O Cuiabá brincou de jogar bola. O Cuiabá colocou o Flamengo na roda. Era chapéu pra cá, rolinho pra cá, a torcida gritando, olé! O Alan, uma atuação assim, desastrosa. O Thiago Maia, ou melhor, não teve um jogador do Flamengo que a gente pode falar que falou, esse jogou bem. Nada. Um time apático, um time derrotado. Olha, eu sei que o Sampaoli tem um fã-clube aqui no Brasil e eu não entendo o motivo. Na minha opinião, sempre foi um treinador superestimado e que por onde passa não deixa saudade. Agora, se o Flamengo jogar assim na quinta-feira contra o Olímpia do Paraguai, assim o Flamengo não classifica, hein? E outra coisa desse jogo que chamou atenção e apenas chancela o que tá acontecendo. O Deverson hoje é o melhor atacante do futebol brasileiro. O Deverson que é pai do Flamengo. Ele tira tanta onda que ele fez o gol e foi mostrar a tatuagem da Libertadores pra torcida. É isso aí. Amanhã tem mais diretas do Benja. Tchau, 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 tchau Obrigado.